Eu volto novamente para as ruas de Três Lagoas com o repórter Albert Silva, que tem mais detalhes aí deste caso de violência doméstica que aconteceu ontem. É isso mesmo, né Albert? Bom dia novamente. É isso mesmo, Israel. Infelizmente, lesão corporal dolosa e violência doméstica na noite de ontem aqui em Três Lagoas, né? Que a polícia foi até o residencial Bentivir aqui em Três Lagoas para atender a solicitação de uma mulher que chamou a polícia, né? Que estava muito desesperada, muito preocupada e também machucada. Ela informou que tem um relacionamento de quatro anos com esse homem que tem apenas 21 anos, né? E que sem motivo aparente, Israel, com toda agressividade, com toda ignorância, com toda a covardia, ele acabou arremessando essa mulher que tem apenas 29 anos do segundo andar da escada de acesso do apartamento, segundo aí o boletim de ocorrência, viu? Essa mulher apresentou aí, infelizmente, lesões no joelho direito, lesões na perna esquerda e também na mão direita. A polícia conseguiu localizar esse homem de 21 anos. Ele estava ali no interior do imóvel. Foi preciso a polícia usar algemas porque esse homem estava muito nervoso, estava muito agitado. E para a preservação aí da polícia, a polícia acabou algemando ele e levou ele para a delegacia e ele foi preso em flagrante. Está aí, infelizmente, esses casos de violência contra a mulher que vem acontecendo com muita frequência. Nós, toda a equipe de reportagem, quando a gente vai apurar esses casos, infelizmente, a gente lidar com esses casos aí de violência doméstica aqui em Traslagoas, todos os dias aqui em Traslagoas. Israel Espíndola.